Se enviam vídeos para você no WhatsApp e você não consegue ver, você clica e ele simplesmente não baixa esse vídeo. Eu fiquei três dias assim no WhatsApp, mas eu vou ensinar para você um passo a passo a como resolver isso. Para começar, vamos ver se tem atualização no WhatsApp. Então você digita lá WhatsApp que vai aparecer. Se tiver atualização, melhor ainda, porque pode corrigir esse bug aí do WhatsApp. Então vamos clicar aqui em atualizar. Enquanto ele atualiza, eu vou te ensinar um outro passo a passo, que depois que você fizer essa atualização e não funcionar, que você pode sim fazer. Vamos procurar o WhatsApp aqui. Você pode clicar sobre ele e aí você vai clicar aqui nesse negocinho aqui em cima. Basta você clicar nele aqui. Depois basta você clicar em armazenamento. Depois você vai clicar aqui em limpar o queixo. Basta clicar sobre ele e ele vai fazer a limpeza. Se você clicar em limpar os dados, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer a instalação tudo novamente do WhatsApp. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai lá no seu WhatsApp e vai testar para ver se está funcionando aí, baixando os vídeos. Vamos clicar aqui, olha lá. Ele já está verdinho. E ele não ficava, ele ficava girando, girando, girando e não abaixava nada. Vamos ver aqui se vai dar certo. Nossa, já deu certo. Isso significa que esse problema foi solucionado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino, a opção 12 e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.